E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minecraft Porém hoje estamos dando continuidade aqui a nossa saga de criar dragões galera Sim, no último episódio criamos dois poderosos dragões aqui, um totalmente diferente do outro né Galera, olha que bacana que está os nossos dragões, eles meio que cresceram né Mano, esse daqui da Natália é horripilante de assustador Nat, eu não sei o que você teve na cabeça de querer ter um dragão desse, tipo uma víbora de gelo Que isso? Tá, mas ele é muito mais bonito que o seu, ele é roxinho, olha que bonitinho Cara, tá bom Ele é uma cobra, um dragão cobra Tá bom, ele é bonito sim, tá, ele é bonito sim galera, mas olha que bacana que ele ficou Vou até montar ele aqui pra dar uma andadinha nele, dragão cobra Dragão cobra, você fique na tua, mano que bonito E o meu dragão galera que é o dragão Xinglong aqui e tudo mais Ele é um dragão, nossa ele consegue voar Nat, o seu dragão não voa Mentira, o meu voa O seu não voa O seu não voa Mano, que bacana galera, que bacana Ó, teve bastante gente comentando o nome dele aí no último episódio Porém, eu ainda não escolhi um definitivamente, beleza? Então galera, rebenta aí nos comentários o nome que você dá pra esse dragão meu aqui Que é o Xinglong, que eu tô apelidando ele disso aí por enquanto E o da Natália, que é essa cobra de gelo, beleza? Nat, aí que tá Eu não sei se o seu dragão voa, mas eu acredito que não, porque é uma cobra, né? Mas com certeza numa luta contra o seu dragão ele ganharia Não, não ganharia Nat, não ganharia Ó, aí que tá Galera, antes de começar também, deixa aí bastante like aí Porque hoje a gente, na verdade, eu pelo menos quero ir em busca desse dragão aqui, Nat Olha só Atrás de você, esse daqui é o Gingler Dragon, entendeu? Ele é um dos dragões mais rápidos do mundo, Nat Meu Deus Ai, Dona, eu não sei não, viu? Olha que tá escrito, velho, ó Ele foi craftado na mesa, né galera? Bioma de mesa Ele é o mais rápido dragão do mundo, mano Ele consegue pular até mesmo 20 blocos de altura, cara Isso é muito, muito, muito bom mesmo, velho E eu tô querendo fazer ele E a gente vai precisar, basicamente, de um bloco de argila Pederneira que eu já tenho E ovo Então, basicamente Só precisaremos de um bloquinho de argila, né? Aí que tá, gente Ó, Nat, você lembra desse cajado do dragão que a gente tá em mãos? Lembro, lembro Olha só Se eu clicar com esse... Ó, Xinglong! Meu Deus, vem cá Se eu clicar com esse cajado do dragão no Xinglong O que que aconteceu com o seu dragão? O que que aconteceu com o seu dragão? Cadê? Quem é esse dragão aqui? Ele pegou um resfriado, Nat Nossa Ué? Mano Esse é o seu dragão? Ele muda de cor? Ai, o meu muda também Ele muda? Nossa, mano Esse azul é muito poderoso Não, acho que eu vou deixar o azul Vamos lá, Nat Vamos mudar a cor do seu dragão Vai, eu vou mudar aqui Vamos ver As cores do seu dragão mudam Será que o seu dragão muda? Ah, não é possível Não sei se ele muda não, Nat Deixa eu ver Acho que não Fica batendo aqui Fica batendo nele aqui Não sei Eu já tentei Não Ah, ele não muda, Nat Na verdade, era pra ele mudar Era pra ele mudar Era pra ele mudar Quer ver? Monta nele aí Tenta tirar ele de perto da parede Eu faço pra montar nele? Botão direito com a mão livre Você deixa a mão livre aí E clica com o... Isso A Nat montadinha Vem cá, Nat Me segue Vem pra cá Nossa, o no Xinglong Azulzão bolado Isso, fica aí, Nat Fica aí, vai, vamos ver Meu, pelo jeito não tá mudando, velho É, não muda Ai, mano Caramba, Nat Peço perdão, mas O Doni Olha isso, velho Vou voar Nat, olha aí eu voando Olha aí eu voando Como que faz pra voar? Ah, foi Foi nada Nossa, você caiu Tô caindo, na verdade Meu Deus Eu tô voando É espaço? Não, não é espaço Você só tem que ir Só, tipo Quando o dragão realmente voa Ele só vai, Nat Eu estou indo explorar Os reinos do céu O que que tem aqui, na verdade Que eu tava, mano, muito Com uma purga atrás da orelha Pra ver, galera Vamos aproveitar que agora Que eu estou com o meu... Meu dragão não me segue? É... Segue se você ficar com uma cordinha nele Cara, o que que é isso aqui? Pera aí que eu tô... Eu tô no reino do céu aqui, Nat Estou num castelinho Mas não tem nada nesses castelos Poxa, eu achei que tinha alguma... Tipo, sei lá Alguma... Algum item precioso Que quando a gente pegasse nosso dragão E ele crescesse, galera A gente voasse pra cá Ia ser bom Cara, foi muito interessante Eu começar com esse dragão aqui Porque ele, tipo Se eu não me engano É um dragão mais fácil De começar que é voador, né? Agora vai ter que ir em busca pra Nat Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Nada! Tudo bem, tudo bem Mano, vamos no seguinte Cadê você, Nat? Desce aqui embaixo Vai descendo com ele aí Com o seu dragão, mano Muito bem, galera Nossa, até a Natália Vinha aqui com esse dragãozinho dela E deu um trabalho Mas conseguimos, né, Nat? Deu certo, né? No final das coisas Deu certo Tô aqui, tô aqui Ufa, bora que bora Tá, agora Eu vou ter que ir em busca De um bloco de argila, Nat Eu não sei Aonde que eu vou encontrar Esta argila Ó, se eu não me engano A gente consegue Tá encontrando nos lagos aí Então se você descer nos lagos Nat, quiser tentar procurar Uns bloquinhos de argila Pra mim também Eu vou ficar muito grato Entendeu? Porque, ó Ela é uma cor mais Tipo assim Mais cinzinha, sabe? Você vai ver É uma argila Isso aqui é argila, galera Achei Achei argila, Nat? Ah, já achou Já achei Ai, deixa eu para ela subir aqui Respira Ai, Nat, tá me vendo aqui? É... Sobe, sobe Eu tô atrás de você Pronto Tô atrás de você aqui Atrás de você Olha Isso Oi, cadê o bloquinho de argila? É aqui, ó Desce aqui Desce aqui Onde eu tô descendo Vai, galera Vai, eu vou descer Vou tentar quebrar O duro é que Quando você fica Embaixo da água, Nat Fica mais difícil De você pegar as coisas Entendeu? Tipo assim A sua... A sua... Ai, peguei Eu acho que Quatro já dá já Deixa eu ver Você vai querer um pra você, Nat? Vou, óbvio Então pega um aí, vai Pega um aí Pronto, galera Fiz Bloco de argila feito Agora, gente Eu consigo craftar Tem que tá me matando Aqui dentro Ai, sobe, sobe Você tá com... Você tá sem ar Respira, vai Ai, entendi Não sabia que tinha dessa Voltei, voltei Deixa que eu pego pra ti Deixa que eu pego pra ti Vai, galera Vai, quebra pra Nat Quebra pra Nat Meu Deus Vai, Doni Vai, Doni Vai, Doni Vai, Doni Vai, Doni Vai, Doni Peguei Tô subindo, Nat Subi Subi de volta Come back for me Vem cá Nat, ó Eu já estou aqui Com os dois blocos de argilas Preparadíssimos, né? Agora cadê seu dragão e o meu? Nossa, o dragão da Nat foi embora Eles estavam Ali, ó Nossa Nat, olha o poder do seu dragão meu Ele congela Mentira Nat, que bacana Ele congela a água meu É porque ele é um dragão de gelo, né? Por onde ele anda ele congela Sai do meu dragão Licença, licença Olha Estou soltando o poder de gelo Tan, tan, tan Cara, que bacana, gente A Nat congelou tudo com o dragão dela Agora deixa eu ver o meu O que ele faz aqui, ó Ai, pera Sobe Nossa, o meu tá guspindinho aqui, ó Ai Ai Eu não consigo subir nele Porque ele está na água, Nat Meu Deus, congela aqui Olha que da hora O que? Quer que eu congelo pra você? Pera Nossa, ela guspa o fogo, Nat Nossa, eu tenho que tomar cuidado Porque senão eu boto fogo na floresta inteira Meu Deus É É, galera É Nossa senhora Eu sem querer acabei botando fogo na floresta inteira aqui com o meu dragão, velho Tinha que ser o Doni Meu Deus Tinha que ser o Doni, né Tinha que ser, ó Guspindo Cara, ele gospe o maior poderzão de fogo Que da hora Mas enfim, Nat Ó, vamos voltar pro castelo lá Porque aí sim eu vou conseguir caraftar os nossos dois dragões que já estão aqui na minha mão E vamos ver realmente, né, galera Se são os dragões mais rápidos do mundo mesmo, né Ó, já tô subindo aqui, gente Já? Porque de novo tem o poder do dragão aqui e tudo mais Que voa, né, galera Pra cá, pra cá, pra cá Pronto Eu já estou aqui em cima, velho Sério, dragão que voa É muito fácil fazer as coisas, velho Pronto Fica aqui, ó, meu dragãozinho Shenlongs Fica aqui Ó, Nat Eu sei que você não tá aqui ainda Mas eu já irei começar fazendo o trabalho do Ela quer Vamos esperar, gente Nat, cadê o seu dragão? Ah, eu deixei ele dando uma voltinha aí Deixei ele ser um pouco livre, né, Doni? Tadinho Tudo bem, tudo bem Tá, tudo bem, ó Eu vou vir aqui, então, galera Na nossa armazém de bancada de trabalho Que, na verdade, não é tão necessário assim Mas, vamos lá Beleza, ó Vou colocar aqui Ah, não dá pra colocar em número, né Mas, enfim, gente, ó Ovo do dragão voador Foi criado E agora eu vou criar mais um desse ovo aqui Tudo mais E tem dois, galera Dois da mesma espécie Aqui na minha mão Vai ser um casal E bora lá Vou colocar o primeiro para ser chocado Nat, olha o ovo dele Nossa, é mesclado Olha aqui, Nat Olha aqui, é mesclado Nossa, deixa eu pegar aqui Pera uma corda, gente Pega uma cordinha, vai Peguei uma corda Na hora que ele nascer Eu já vou puxá-lo, né E tudo mais E vamos lá, gente Pra quem não sabe Esse fogo azul aqui É um fogo que queima numa Olha aí Temperatura máxima Que cresce Ai, que lindo Ai, ele parece uma lagartichinha Que lindinho Toma, aqui, Nat Olha o seu Coloca lá É só você clicar com o botão direito Em cima da fogueirinha azul ali E tudo mais Com coisas muito poderosas Assim? É, era assim Não foi muito bem, não Deixa que eu coloque pra você Pronto, coloquei Nossa, cadê ele, velho Olha aqui, Nat O tamanhinho dele, velho Ele é muito fofinho Deixa eu ver o meu Nossa Meu, olha isso Ele bebê já é muito rápido, Nat Ele bebê já é meio rapidinho já, tá Olha eu em cima dele, galera Ai, meu Deus Mano, ele baby já é tipo Muito, muito rapidinho Ai, que bonitinho Yara O que eu faço pra ir com a cordinha nele? Isso, clica com o botão direito Com ele na cordinha E puxa ele, vai Botão direito E puxa ele, Nat Isso, 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 isso Galera Ai, que bonitinho Cara, eu tô muito ansioso pra ele crescer E eu poder ver o que ele faz, né Eu vou fazer o seguinte, galera Eu e a Nat Vamos dar um tempo aqui Vamos estar alimentando ele Vamos esperar ele virar adulto E quando ele virar adulto A gente volta E vamos ver o poder que eles têm, galera Vamos ver se esse daqui é o dragão mais rápido do mundo mesmo, né E lembrando, gente, ó Deixem nomes pro meu dragãozinho Que é o mais rápido do mundo aqui, ó Mano, pode ser Flash, pode ser Barry Allen Eu sei que você já pensou nisso, né Pode colocar o nome aí E pra Nat Vocês colocam meio que nome de menina, né, Nat? Você vai ser uma menina, né? Beleza É o casal, galera, beleza? E olha, ele já tá pedindo comida de frango Eu já vou lá pegar com o xinglom Então, bora esperar Vamos ver esses bichão grandão Galera, olha só Eu em cima do dragão Que era aquele lá pequenininho, velho Ele é muito rápido Ele é até difícil de andar, né, Nat? Ele é muito rápido, real Nossa senhora Fora do normal mesmo, galera É o dragão mais rápido do mundo Como estava dito ali E tudo mais, né Nat, cadê você, Nat? Você caiu pra baixo? Aqui, aqui Nat, vamos lá pra baixo O meu é que é muito rápido O que ele faz com o... Nat, segura o espaço Nossa É, eu segurei Ele meio que plana Olha isso, gente Ele abre a orelhão dele e vai planando Mano, que bacana, Nat Nossa Aqui embaixo Nossa, eu também tô aqui embaixo Porque eu vim parar, tipo, muito longe, velho Nossa, que bacana Nossa Cara, que massa, velho Que massa Meu, ele é muito rápido Ele é, mano, rápido Ele é muito, muito, muito mesmo, velho Cadê você, Nat? Ó, vamos nos encontrar no começo do castelo aqui, ó Tô na frente do castelo Pronto, saí Vamos ver se tem como trocar as cores dele, galera Vamos ver se tem como trocar as cores desses bichinhos aqui Vai Vai, bichinho Fala que tem como trocar a sua cor Não, não tem como trocar a cor dele, Nat Será que alguma coisa Ai, vem aqui Eu achei meu dragão aqui Ah, nossa, o dragão tava perdido faz milênios de anos E aí, eu duro que eu não sei onde você tá, né, Nat Consegue me achar? Deixa eu tentar subir Deixa eu ver se eu achar, Nat Será que ele tá com ciúmes que eu tô com outro dragão? Ah, eles tão se conhecendo aqui Isso, tá uma cena linda aí de filme, né? Caramba, velho Ah, eu tô aqui onde tava congelado Ah, achei você Peraí, tô indo Fala, meus amigos Oi Oi, tudo bem, tudo bem Cara, eu queria mudar a cor Por que não dá pra mudar a cor desse bichinho, meu? Olha, não dá pra mudar a cor, galera Será que é só de uns possíveis dragão que mudam as cores? Ah, eu não acredito, meu Só porque eu queria mudar a cor dele Mas enfim, galera Mano, eu curti demais Você gostou desse daqui, Nat? Eu acho que é o meu preferido Cara, eu gostei Sem ofensa, dragão roxo Cara, eu gostei pra caramba dele, velho Ele pulandinho Esse aqui praticamente voa, Nat Esse aqui praticamente voa Sim, então Aí, isso, pula Pula e vai andando com ele, Nat, ó Não esquece Sabe o que você tem que apertar, Nat? O quê? Aperta Pega o poderzinho de dragão O cajinho de dragão que você tem E na hora que você tiver pulado com ele Você aperta que ele vai, tipo Usar as orelhinhas pra voar Meu, que da hora Pula Pula, pula e aperta Pra você ver Agora aperta Com o cajadinho com o botão direito Ah, tá Pula, aperta com o cajadinho Tá vendo, ó Você aperta com o cajadinho e pula Daí ele fica com essas orelhinhas planeando, galera Ah, eu vi agora Cara, que bacana Dá pra você ir muito longe Olha que da hora, meu Dá pra você ir muito longe Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara, ele parece uma topeirinha também, né Mas enfim, galera O vídeo vai estar terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa bastante like E eu também quero que vocês comentem, galera O próximo dragão Que eu e a Nath Vai ter aqui No nosso mundinho e tudo mais Beleza? Porque ainda faltam bastante Fechou? Então é isso, gente Deixa eu ver se a Nath Você tá por aí perto ainda, Nath? Onde você tá? Ô, tô aqui Onde você me encontrou a primeira vez Não desci Ai Cara, que massa esse dragão Você era crítico demais Os dragãozinhos também, tá? Que dragão massa Mas enfim, galera Um beijão Não esqueçam de comentar aí Os nomes pra gente, beleza? Que eu vou estar colocando No próximo vídeo Do primeiro dragão Do segundo dragão E também desses últimos aqui Que a gente fez, beleza? Um beijão, gente E fui!